Moro numa cidade Chega de ritmos Que sobe e desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus Sete, um, liberdade, é o meu mundo e lê Ela dança com a lata na cabeça Sua trança bonita, ela é badauê Go-go-go-go Rebentão Go-go-go-go de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Go-go-go-go Rebentão Go-go-go-go de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela faz, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muzeza na cor, é muzeza na fé Mas ouviu os tambores tocando E a cidade já sabe o louco como é Yo-yo-yo, reventão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo-yo-yo, reventão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muzeza na cor, é muzeza na fé Mas ouviu os tambores tocando Que a cidade já sabe o louco como é Yo-yo-yo, reventão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo-yo-yo, reventão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo-yo-yo, reventão, yo-yo-yo de maré Boca bambu Coco é bom, coco é Coco é bom no copo de bambu Coco é bom, coco é Coco é bom no copo de bambu Pede boqueiro, tem bato que bato que eu E tem sabor de bambu, eu tenho bambu nesse quintal Mamar é massa, vem a frisar e fiel Eu tenho o povo da morena e o achar do carnaval Coco bambu é a pedida do velho Me dê um copo, por favor, que eu vou cantar essa canção É o amor, vem a minha vez, eu dou um amor Tô ligado na Bahia, vivo só em Salvador Coco bambu Coco bambu Coco bambu Coco bambu Coco bambu Coco é bom, coco é Coco é bom no copo de bambu Coco é bom, coco é Coco é bom no copo de bambu Pede boqueiro, tem bato que bato que eu Tem sabor de bambu, eu tenho bambu nesse quintal Mamar é massa, vem a frisar e fiel Eu tenho o povo da morena e o achar do carnaval Coco bambu é a pedida do verão Me dê um copo, por favor, que eu vou cantar essa canção É o amor, vem a minha vez, eu dou um aplauso Tô ligado na Bahia, vivo só de salvador Coco bambu 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 Música A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é bem eu O gueto a tua fé Eu vou cantando a fé pela cidade Bonita O toque do atochão E a força de um dizinho Ninguém explica Ela é bonita O gueto a tua fé Eu vou cantando a fé pela cidade Bonita O toque do atochão E a força de um dizinho Ninguém explica Ela é bonita O verdadeiro amor O você vai onde eu vou O verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil vatas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil vatas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou É, a cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Vá! Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com um broto no portão Mão na mão Pra não ter complicação Ele acha a bichidade uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê Mulher tua na TV Ele garante que sabe beijar Mas dá xilique na hora, na hora H Ele não monta na lampreta 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 De minha saia não gosta E acha embora Pequeno com as abertas Ou até fio dental Ele é de barba Ele é fingido Não dança uma lambada Só balsa de estrauz É um trefe de galocha Mentira o astral Ele é de barba Ele é fingido Fez juramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Viu sua mão E ela negou Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Mas dá xilique na hora Na hora H Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta De minha saia não gosta E acha imoral Pequeno com as abertas Ou até fio dental Ele é de barba Ele é de barba Ele é fingido Ele é fingido Fez juramento De castidade Pro seu amor E além de tudo E ela negou E ela negou E ela negou Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Mas dá xilique na hora Na hora H Ele não monta na lambreta 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 Agomador O coração que grita Agomador Vem que eu vou te levar Agomador Vem me dar a força tua Agomador Vem que eu vou te levar Vem, vem, vem Melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Ah, ah, ah Vem, vem, vem Vem suor Quero fingar Tomar um bruxo Quero tua cor Pra dar amor Oh, oh, oh E, oh, e, oh Com o coração que grita E, oh, e, oh Vem que eu vou te levar E, oh, e, oh Vem me dar a força tua E, oh, e, oh Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Te embalar na ternura Ter liberdade Vem, 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 vem Vem, vem melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Ah, ah, ah Vem, vem, vem suor É o pingar do mar Quero tua cor pra dar amor Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse tim-tim-tim sem tempo Oh, 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 oh Tem que evitar seu tempero Oh, 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 oh Liberdade e intenção Pra sempre amor E, oh, 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 oh E, oh, 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 oh Pra sempre amor E, oh, 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 oh Da-do-ma-do Um coração que grita E, da-do-ma-do Vem que eu vou te levar Da-do-ma-do Vem me dar a força tua E, da-do-ma-do Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Te embala na ternura Tem liberdade E, da-do-ma-do E, da-do-ma-do Da-do-ma-do Um coração que grita Tá com a dor, vem que eu vou te levar Tá com a dor, vem me dar a força tua Tá com a dor, vem que eu vou te levar Oiê, esse din 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 tem telo Oiê, sem pimenta seu tempero Oiê, esse din 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 tem telo Oiê, sem pimenta seu tempero Oiê, esse din 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 tem telo Oiê, sem pimenta seu tempero Oiê, esse din 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 tem telo Oiê, esse din 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 tem telo